Pessoal, vídeo novo no canal, se não for inscrito, se inscreva-se aí embaixo, que vai me ajudar demais pra gente chegar aí a mais uma meta, a 870 inscritos. Às vezes, quando eu tiver que postar esse vídeo, já batemos essa meta, né? Deixa eu tirar aqui a bolsa, deixa eu atacar a luz, né gente? Hoje eu vou falar uma coisa assim, importante. Vamos lá. É verdade que codorna bota dois ovos por dia? Você aí que quer saber se codorna bota dois ovos por dia? Fique aí. Aqui eu vou te falar. Pra quem não sabe, não vou falar isso aqui. Pra você que caiu de paraquedas e não quer saber, o que que é codorna? É isso aqui? Codorna isso aqui? Isso aqui é galinha. Codorna é pintadinha e bem pequenininha. E pra você aí que sabe o que é codorna, e quer saber se ela bota dois ovos por dia, porque vê dois ovos ali e parece que ela tá botando dois ovos por dia, mas não tem certeza. A resposta é sim. A codorna, às vezes, pode botar dois ovos por dia, às vezes ela bota mesmo, entendeu? Às vezes ela bota mesmo, bota dois ovos por dia. Não é igual a galinha que não bota dois ovos por dia. É bem difícil. A galinha pode botar dois ovos por dia, isso é uma chance bem baixa. Menos de 1%. Bem raro isso acontecer. Pode acontecer, mas a galinha não bota dois ovos por dia. A galinha não bota dois ovos por dia e codorna sim, gente. A codorna bota sim dois ovos por dia. Minha codorna, ela também choca, só que assim, não é bom colocar a codorna pra chocar, porque ela não fica quieta, entendeu, gente? Tem codorna aqui sim, mas tem codorna aqui não. Mas é isso, a codorna bota dois ovos por dia. Às vezes, tem dia que sim, tem dia que não. E às vezes ela só bota um ovo, às vezes dois. Mas os ovos são pequenininhos, gente. Pequenininhos assim mesmo. Assim, não sei. Assim mesmo, né? Às vezes é gordinho, às vezes é mais comprido, às vezes é bem pequenininho, às vezes é redondinho. É pintadinho os ovos, meio marronzinho, codorna também é marronzinho, é bonitinho. Eu não tenho codorna aqui pra mostrar, então eu tô fazendo vídeo com as galinhas mesmo. Tá, mas a codorna bota dois ovos. Aí, se você viu dois ovos ali, às vezes é porque ela botou mesmo dois ovos por dia. Mas não é na hora ali que ela bota um, dois. Não, passa um tempinho depois, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tá, galera? Se gostou, deixa o like pra mim saber quantos que gostou. Se não for inscrito, se inscreva-se aí embaixo. Se inscreva-se aí embaixo, como eu já falei, né? Se inscreva-se que vai me ajudar demais. Tá? Pra gente chegar a 870 inscritos. Eu tenho que tirar foto desse cara. Uh, lindo. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau pra vocês, galera. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo do canal Seu Cerejo Oficial. Qualquer dúvida, só falar nos comentários que eu respondo. Ok, gente? Tchau pra vocês. Falou. E fui! Fui! Ui, 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 ui. Ui.